Música 2009, 11ª edição, sentimento de dever cumprido para com rock alternativo brasileiro, novas bandas aparecendo. Poxa, o Bananada não é importante para a cena goiana, é importante para a cena nacional, pelo fato de ser um festival que está focado nas bandas novas do Brasil inteiro. Música A gente está feliz para a c**** de vir aqui, viajar 36 horas para cá de ônibus. Música Sou Pelê, do Venus Volts, acabando de fazer um show aqui, num lugar magnífico, puta estrutura, galera pirando, isso aqui vale muito a pena. Música 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 É conhecido como a Seattle, brasileira, né? Porque só tem roqueiro. E é verdade, o nosso show foi muito bom, assim, apesar do... não, apesar de nada. Apesar de nada. Música 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 Desde criança eu vim aqui com fralda ainda, e agora com esse formato de headline de bandas regionais, é um desafio, mas que acabou, a gente está provando que dá para fazer festival. Música 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 Boa noite galera da Trama, nós somos a banda Mugo, acabamos de fechar aqui no domingo, o festival Bananada, foi um prazer tocar cara, festival do c**** que já acontece há vários anos, que representa muito bem o que tem acontecido na cena. O Mugo, o Diego e o Black Drogain, há dois anos atrás, eles foram, tipo, a primeira atração do Bananá, do Noz, e hoje tá todo mundo com um disco f*** produzido, coisa nova, turnê gringa agendada, hit no MySpace, uma cena nova e muito massa da cidade, cara. Há dois anos atrás, eu pensei, nossa, não vai ter ninguém pra ver a gente, porque a gente é a primeira banda, hoje a gente pensou, ah, vai ter ninguém pra ver, porque a gente é a última banda, todo mundo de chapado vai embora, e não foi isso que aconteceu. Foi muito massa, cara, muito massa mesmo, mas nada de parabéns, amanhã tem um cara que tocou no Ken, né, cara, então vai ser do c***. Então, o Suzuk é daquelas oportunidades de ver esses caras que são ultra malucos, doidões, inspiradores pra caramba pra gente, né, legendários, todo mundo, ah, né, meio chapado de ver o show do cara ali, né, improvisações incríveis, né. Oi, sou Queen Caruana, uma das diretores criativas do POP Montreal, festival de música em Montreal. Dama, o Suzuk fez um show massa, ela fala que a coisa mais importante da música é comunidade e comunicação entre pessoas. Esse projeto dele, o cara tocou com 2.500 músicos diferentes, de 2003 pra cá, o cara chega na cidade, pega uma banda e improvisa em cima de qualquer base. Eu acho bacana, assim, que os festivais aqui em Goiânia dá pra entender o que tá acontecendo no Brasil, né, que eu acho que é um fenômeno super importante essa coisa dos festivais. Um monte de banda criativa, diversidade de estilos, a galera, né, em franca comunicação, o público se divertindo pra caramba, a ideia é essa, né.